Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal Arrosa Consultoria e hoje eu venho com o tema Onde eu estou atualmente na jornada da vida? No tarô são, no geral, composto de 22 arquétipos, arcanos maiores E cada um desses arcanos representa a energia da tua atual situação, roupagem E é muito importante a gente saber esse ponto, um dos motivos que o tarô é tão terapêutico, né? E é terapêutico, é que você vai ter um vislumbre, uma noção do ponto que tu saiu e do ponto que tu vai entrar De acordo com hoje, o que tu está vibrando, o que tu está transmitindo para o universo Então, se concentre, claro, é uma forma generalizada, mas com certeza se você veio até aqui Uma mensagem tem para ti Então é isso, se concentra e escolha uma das três opções aqui representadas Para tu saber atualmente onde tu se encontra na jornada da vida Na opção de número 1 vai com a pedra da obsidiana negra Na opção de número 2 vai com o jaspe vermelho Na opção de número 3 vai com o jaspe porém marrom E na opção de número 4 com o quartzo rosa Também conhecida como a pedra do amor E na última opção, na opção de número 5, que corresponde ao 5 A pedra diametista Gente, perdoem os barulhos externos, tá? Se concentrem nas opções informadas Que logo em seguida você vai ter a tua mensagem Atualmente, onde tu está na jornada da vida Onde tu se encontra na jornada da vida atualmente Eu vou trabalhar só com os arquétipos maiores Qual a mensagem sagrada para ti nesse período atual de tua vida? Vou colocar aqui para dar uma facilitada Para mim e para a visualização também, acredito Se quiser mais um tempo para pensar, eu vou dar mais um tempo Atualmente, onde tu se encontra na jornada da vida? Para quem se identificou com a pedra da obsidiana negra Carta da justiça Aqui representa um período de até mesmo aflição Do qual tu está passando Porém, é necessário para aprendizado Não se preocupe Que de fato você terá a voz ativa Ainda vai ser um pouco difícil Te compreender totalmente Mas se mantenha coerente Com o teu eixo Com a tua centralização E o que é isso? Com a tua essência Não se deixa perder Pelo que o mundo está conspirando a você E de encontro Ou seja, você tem a tua verdade Você sabe aonde vai chegar Mas parece que você está remando contra a maré Mantenha-se ancorada Os pés no chão Ainda vai vir processos um pouco contraditórios Você vai falar uma coisa Vou entender outros Mas calma A justiça será feita Você vai ser respaldado Sim, respaldada É um período de aflição É um período de altos e baixos Porém, fato O tempo vai mostrar a verdade O tempo vai te mostrar Que realmente valeu a pena Você se manter coerente Com o que você sempre acreditou Para que contando de hoje A longo prazo Você tenha o teu divino Direito, né? Resposta Meritocracia Então é isso Você está num período de aprendizado Você está num período não tão fácil Porém, você está no caminho certo E isso é o que mais importa Tá bom? Então é isso Parabéns para quem se identificou Com a pedra de obsidiana negra E é muito interessante, gente Que essa pedra Ela representa exatamente isso Quem utiliza a pedra de obsidiana negra Ou quem quer adquirir essa pedra Tem que ter muito cuidado com ela É muito interessante guardar ela Em um local adequado Que no caso Dentro de uma caixa de madeira Porque essa pedra Faz com que limpezas profundas Venham a acontecer ao nosso redor Né? E muitas das vezes Isso nos causa um desconforto Então é exatamente O que está representando aqui Essa união Né? Mas calma Tenha coerência Com você Se respeite Que vai dar tudo certo Tá bom? Então é isso Para quem se identificou Com o jaspe vermelho Onde tu tá Onde tu se encontra atualmente Na jornada da vida Uau! A carta do Papa Aqui representa Uma pessoa que tá Numa situação Muito confortável Né? Tá conseguindo lidar Com o mundo profando Profano E o mundo sagrado Quando eu falo isso Eu me refiro A situações de dúvidas Você consegue Tirar proveito Do A e do B Entendeu? É isso que eu quero dizer Porém Aqui fala uma espécie De cuidado Com o comodismo Em... Porque você tá sendo Muito requisitado Requisitada Pra dar conselhos Pra poder Passar o conteúdo Do qual tu adquiriu Então aqui pede Um pouco de ação Tá bom? Em breve Você vai ter aí Um... Um up Digamos assim Na tua vida Emocional Ok? Vida amorosa Vai tá com tudo Aí será o teu próximo passo Contando de hoje O que que pode O que que representa De fato Essa carta Essa lâmina No teu hoje É... Sabe pessoas Que tinha Um pensamento limitado Tinha crenças limitantes Tinha dificuldade Em ceder Tinha teimosia O extremo Pronto Hoje você percebeu Sendo você Homem ou mulher Que escolheu Essa opção Que é bom A gente dar ouvido A... Outras pessoas Ou até mesmo Ir por outros caminhos Que vale a pena É válido Realmente É bom Pra gente Então você tá nessa fase Muito agradável Muito boa De redescoberta De firmamento Com o todo Com a harmonia Com o todo Ao teu redor E você tá numa calma Tá numa situação De calma Até mesmo De conforto Mas logo logo Breve Em breve Emoções aí Pro teu campo Afetivo Pro teu campo emocional Então Vai com tudo Essa mesma Centralização Essa mesma coerência A facilidade De tirar proveito De tudo Coloca também Na tua vida amorosa Porque parece também Que você tem Essa dificuldade Você é bom Pra resolver Questões de casa Questões Complicadas Até mesmo Se tratando de Quesitos religiosos Quesitos De Cunho mais profundo De ocultismo Enfim Mas quando se trata De amor Você fica um pouco perdido Então traga Essa mesma disciplina Pro campo sentimental Porque em breve Você vai estar Em uma disputa Numa situação De Dúvidas Que caminho Eu vou seguir Tá bom Então é isso Parabéns pra quem Se identificou Com a opção Do jaspe vermelho É a opção De número 2 Atualmente Onde tu se encontra Na jornada Da vida Tu que se identificou Com o jaspe Porém marrom Qual é a carta Que tá te representando No hoje Uau A carta do julgamento Essa carta Ela tem um teor Bastante profundo Representa Uma situação Da qual Aqui envolve Aspectos do Fiz Coisas Não tão boas E eu sei Que eu tô Sendo Não punido Mas eu tô recebendo O karma Das minhas ações Carma é isso Gente Ação Reação Então você tá Numa situação Muito coerente Uma situação Muito agradável No sentido Agradável não Não é tão agradável Você tá numa situação Muito confortável Digamos assim De que o que O que for pra acontecer É realmente Porque você Plantou e tá colhendo Isso é muito interessante É Sabe quando a gente É Passa por situações Até mesmo difíceis Mas tem coerência Porque no passado Negligenciou Empurrou com a barriga É E hoje tá voltando Pronto Você tá nessa situação Mas o bom disso tudo É que em breve Você vai ter aí O up Né A grande glória Então Sensacional Você teve um período De muita visibilidade De muita expansão Mas aí Foi por caminhos Não tão interessantes Por caminhos realmente Que era pra você Ter pensado melhor E hoje você tá nessa Tá um pouco parado Mas sabe que tudo Que você tá recebendo Foi porque Foi o que você plantou Porém Se mantenha assim Tá Tenha fé Na tua devoção No que você acredita Que em breve Você vai ter o mundo A seus pés E vai poder Recomeçar Toda a jornada da vida Ok Então é isso Parabéns pra quem Se identificou Com a opção Do jaspe marrom Se mantenha Esperando a hora Da glória Novamente E por favor Evite Estar novamente Nessa situação Porque é um período Chato De espera Você De repente Vou dar um exemplo Você vê pessoas Andando na tua frente Pessoas indo Na tua frente Tendo os resultados Porque você poderia Ter aproveitado A deixa Mas não aproveitou Então é um período De aguardar Que às vezes É um pouco chato Parece que você vai Reencarnar várias vezes Para poder receber Mas não Calma Que nessa mesa Você já está Em breve Você terá oportunidade De novos ciclos Tá bom Aqui é fechamento De ciclo Para um novo Caminhar Para uma nova jornada Parabéns Para quem se identificou Com a pedra Do quartzo rosa Só um momento Gente Onde eu estou Atualmente Atualmente Tá gente Isso muda De acordo com As nossas Colocações na vida As nossas escolhas Nossos comportamentos Mas atualmente De todas as cartas Aqui Né Os 22 arcanos maiores Onde tu se encontra O que tu está vibrando Que representa A energia atual Dos teus caminhos Vamos ver Mesmo Por mais que Vou dar um exemplo Você venha fazer Um atendimento pessoal Comigo Ou com outra pessoa De outra lâmina É a lâmina Que mais se adequa Mais pega as outras Entendeu A que mais parece Com a outra É a que vai sair Para você agora Então Por mais que seja Um Uma espécie De análise Genérica Geral Vai ter sim Sempre um fundo Daquela informação Mais específica Certo Espero que tenha Entendido Atualmente Onde tu se encontra Na jornada da vida Uau A carta da Sacerdotisa Olha Aqui me fala Uma pessoa Com um extremo Teor de Querer gritar Para o mundo O que precisa Fazer Mas ainda está Com uma grande Limitação Um grande medo Um grande bloqueio Né E o que Aqui me fala Que você Realmente Acredite No teu potencial E vá Ok Sendo você Homem ou mulher Não adianta A gente Adquirir conhecimento Adquirir conhecimento E guardar Para si Né Acontece E é muito comum Tá gente De pessoas Reencarnarem Só para poder Virar mestres Professores Porque na outra Vida Se guardou Então é isso Você está Numa posição Muito Lisonjeada Abençoada E você Precisa Esplanar Isso Precisa Mostrar Isso Mas Flaviana O que Exatamente O que eu Preciso Mostrar Como eu Preciso Mostrar Por que Eu preciso Mostrar Você é uma Pessoa Bastante Intuitiva Você é uma Pessoa Bastante Lunar Sendo você Homem ou mulher E Às vezes Você sente Aquela Situação Que precisa Até transmitir Para um amigo Para uma pessoa Que você conhece E você se trava E de repente As coisas acontecem E você se sente Será que se eu tivesse Contado seria diferente Então sim É tudo que for ligado Às emoções À energia lunar E tudo também Que for ligado Aos teus estudos Ao que você aprendeu Repasse Repasse Da forma que você Achar interessante Seja como Um ensino Seja como Um empreendedorismo Seja como Uma espécie De reunião E repassar Uma mini palestra Ou uma palestra Enfim Repasse Tá bom Você é como Se fosse Um grande sábio Uma grande sábia Mas que não Transmite as informações E isso é muito É complicado De lidar Então saiba transmitir Sinta o momento Adequado A pedra do Do quarto Rosa A pedra do amor Se for possível Se for possível Até utilizar Essa pedra Utilize Para você saber O momento adequado De ficar tranquilo E tirar a timidez E seguir adiante São pessoas Que estão em uma fase Bastante retraída Introspectiva E a que pede Se for difícil A opção De número 4 Que tem A ligação Com a pedra Do quarto Rosa Ou a pedra Do amor E para quem Se identificou Com a opção De número 5 A pedra de ametista Onde tu se encontra Atualmente Na jornada da vida Né Os últimos Mas não menos Importante E tu se encontra Uau Na roda da fortuna Aqui fala Pessoas que tem Sorte Né Pessoas que estão Num período de sorte Sorte mesmo Em todos os aspectos Seja em situações De aposta Aquela fézinha Que a gente coloca Né Brasileiro tem muito isso De colocar fézinha Em algumas questões Não só Nossa cultura brasileira Mas todas Né Tem essas Essas ligações Porém Como todo jogo Tem suas regras Né E tem seus altos E baixos Então É como se fosse assim Você acabou de sair De uma fase Bastante solitária Bastante Repreendido Repreendida E tá saindo Da caverna Digamos assim Mas é como se ainda Você estivesse tropeçando Né Não soubesse como fazer Olha Fato é Você tá num período De muita sorte Um período de É como se fosse Imagina essa Essa roda aqui A roda do carroção cigano Tá É A roda não para Você pode perder Algumas coisas no caminho Mas o que importa Daqui pra frente A roda não para Continua girando 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 Então é essa Tua energia atual Né Em breve Você vai ter O que Você vai ter O aspecto Da justiça Da força Te abençoando Tá bom Não se preocupe Quanto a isso Agora Esse período aqui Essa fase aqui De De altos e baixos Vai durar um certo Do tempo Até você aprender A improvisar Tá bom É como se fosse Assim Período de crise Cria Tá É isso Cria Que vai ser muito Bom pra você Então É O interessante Que a carta De número Dez Né A gente tira o zero Fica um Representa exatamente isso É sempre A A A frente Né Começo É Situações Que podem Até não ficar Muito tempo Mas que sempre Apareceram outras Então saiba Aproveitar Essa Energia Da iniciativa É Realmente Ir sem medo Porque depois Vai vir a calmaria Não se preocupe Quanto a isso Não vai ser aquela Calmaria Né Do passado Que você realmente Tava bem parado Tava bem Desmotivado Até Se sentindo até Com vontade De misantropia De se isolar De todo mundo Não Você não vai voltar Aquele estado Pelo menos Não por agora Mas Aqui pede Para você saber É Ir de acordo Com o teu ritmo Com o teu manejo Tá Que vai ser muito importante Para você É Ambicionar E ter o vislumbre Daqui Anos a frente De como tu quer estar Como tu quer se encontrar Tá bom É uma carta positiva Olha o nome Como é bonito A roda da fortuna Você tem Você tem A sorte De Apostar E ter tudo Né E mesmo se de repente Te faltar tudo For tirado tudo De você Você vai ter ainda A oportunidade De novo De novo De novo Enquanto você estiver aqui Você vai ganhar E vai perder Mas vai ganhar 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 Pode perder Né É como se fosse assim Eu vou dar aqui Um parecer melhor Para vocês entenderem A proporção Da qual você ganha Você pode perder Mas aí no ganho Se você não aposta tudo Você ainda vai ter Aquele ganho Do primeiro ganho E aí você vai ter Sempre aquela reserva No fundo do baú Entendeu Essa é a dica Para quem está Na energia da roda Da fortuna Abençoado Sejam Então é isso gente Espero que tenham entendido É energia muito boa Essa energia que reflete Em todos os aspectos Da vida Familiar Amoroso Tá bom Social De oportunidades Relacionada a tudo Saiba lidar No momento de crise Saiba criar Tenha calma A roda sempre está girando Tá bom Para você saber Administrar bem Gente agradeço As visualizações Agradeço aos novos inscritos Aos inscritos antigos De verdade Muita gratidão Para atendimento Personalizado do Qualtú Vai ter um tempo Comigo É você que vai escolher As perguntas É só entrar em contato Comigo no meu e-mail Ou vai lá na minha página No Facebook Gente Curtam também La Rosa Consultoria No Facebook Tu já quer Ter o teu horário Garantido Comigo De forma Mais prática Direta Vai aqui na descrição Todos os meus vídeos Tem na descrição No meu blog A direita Está explicando Exatamente como adquirir E é isso Gente Espero que tenham gostado Gratidão Até